E o Rio de Janeiro, capital do G20 Brasil, recebe mais uma reunião fundamental para a vida das pessoas. Nesta plenária, lideranças do mundo inteiro debatem pautas de sustentabilidade, como prevenção a eventos climáticos extremos, no grupo de trabalho de sustentabilidade ambiental e climática. Está sendo feito todo um esforço para que saia uma declaração tratando de tema de oceano, de pagamento dos serviços ecossistêmicos, economia circular, resíduos sólidos. A Declaração de Sustentabilidade Ambiental e Climática, isto é, o documento final do grupo de trabalho sob a presidência brasileira, foi trabalhada pelas delegações durante a reunião técnica, que aconteceu entre os dias 1º e 2º de outubro no Museu do Amanhã. Hoje foi o último dia das discussões técnicas do GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática, um dia intenso de discussões entre as delegações, mais de 50 delegações, sobre os quatro tópicos que trouxemos para a pauta. E tentando acordar um texto, uma declaração ministerial ambiciosa que demonstra o comprometimento das nações do G20 para achar soluções para as crises climáticas e ambientais que temos vivido. Além da plenária, o consenso entre as maiores economias do mundo foi buscado em reuniões bilaterais, entre representações dos países, como a reunião que aconteceu entre Brasil e África do Sul. Está pensando na transição da presidência brasileira para a presidência do G20 sul-africana, uma conversa extremamente produtiva sobre a continuidade dos nossos trabalhos e levar a outros patamares, discussões que iniciamos aqui. O momento final desse ciclo acontece no encontro ministerial, no dia 3 de outubro, com o processo de aprovação do documento pelos ministros. Para nós podermos ali estabelecer o que seriam os próximos passos, qual é o legado que países em desenvolvimento podem deixar para que a gente possa enfrentar a mudança do clima, desertificação, perda de biodiversidade, criando um novo ciclo de prosperidade que não deixe ninguém para trás. Legenda Adriana Zanotto